Olá, boa tarde. Eu hoje chamo-me Man of Flor e, antes de mais, espero que todos se encontrem bem. Eu hoje vou interpretar o tema Can't Help Falling in Love, na versão de Elvis Presley. Este tema foi lançado em 1961 e pertence ao álbum Blue Havai. Tem como compositores Hugo Peretti, Luigi Creator e George Weiss e como autor Elvis Presley. Este tema fala sobre o amor. Neste caso, o autor diz que é impossível deixar de amar a pessoa que ama. Espero que gostem. Can't Help Falling in Love With You If I can't help Falling in Love With You Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things Are meant to be Take my I am Take my Take my whole Life Too If I can't help Falling in Love With You With You If I can't help Little I am Ian Take my hand Take my whole life too But I can't help Falling in love with you But I can't help Falling in love with you Obrigada Olá Flor, como estás? Olha, gostei muito da tua audição, quero te dar os parabéns por isso Adorei a forma como interpretaste este lindíssimo tema Tens um timbre muito bonito, tens uma voz muito doce A afinação esteve sempre bem, a tua expressão corporal, a grossosidade com que cantaste este tema Foi muito agradável ouvir, tenho curiosidade, gostava de te ouvir cantar noutros registros Quem sabe um dia, nunca se sabe, quero te dar os parabéns e desejar-te muita felicidade Um beijo Flor é brava, muito expressiva Amor, é uma boa impostação Amor, no campo das suas tonalidades, é bastante boa Amor, é uma boa importância Amor, é uma boa importância Amor, é um bom